O que é o Senhor? O que é o Senhor? Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Agora que o clarão da luz se apaga A vós nós imploramos, Criador Com vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do vosso amor Os nossos corações sonhem convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde concedem-nos nesta vida As nossas energias renovar Na noite a pavorosa escuridão Com vossa claridade iluminar Ó Pai, presta e ouvindo as nossas preces Ouve-nos por Jesus nosso Senhor Que reina para sempre em vossa glória Convosco e o Espírito de amor Ó Senhor, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido Escutai, pois sou pobre e infeliz Protegei-me que sou vosso amigo E salvai vosso servo, meu Deus Que espera e confia em vós Piedade de mim, ó Senhor Porque clamo por vós todo dia Animai, ó Senhor, alegrai vosso servo Pois a vós eu elevo a minha alma Sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor, me apresse O lamento da minha oração No meu dia de angústia eu vos chamo Porque sei que é minha vez de escutar Não existe entre os deuses nenhum Que convosco se possa igualar Não existe outra obra no mundo Comparável às vossas, Senhor As nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ensinai-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Meu coração orientai para vós Que respeite, Senhor, vosso nome Novos graças com toda a minha alma Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim foi imenso Retirai-me do abismo da morte Contra mim se levantam soberbos E malvados me querem matar Não vos levam em conta, Senhor Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirma e convigo o vosso servo De vossa serva o Filho salvai Concedem-me um sinal Como era no princípio Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor Sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida junto dEle Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho Senhor, quando relamos Guarraimos também Quando dormimos Nossa mente mexe com Cristo Nosso corpo repouso em sua paz Deixe agora nosso servo em paz Conforme o reto estes, ó Senhor Pois nos olhos e a nossa salvação Preparar-se-nos de afastar as nações Mãos e ligar para os gentios E para a glória que saia o vosso povo Mãe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor Quando relamos Matai-nos também Quando dormimos Nossa mente mexe com Cristo Nosso corpo repouso em sua paz Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador E fazei germinar para a Messa Eterna As sementes do Reino que hoje lançamos com nosso trabalho Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa, amém Salve, carinha, magia, misericórdia E na vossa esperança A vossa nossa salve A vossa perdamos os revelados filhos de igreja A vossa suspiramos de abrigo chorando Neste vale de lágrimas E na vossa esperança E na vossa esperança A vossa esperança E na vossa esperança Esses nossos olhos misericordiosos A nos sofrer E depois desse desterro Nos traem os gestos Bendito fruto do vosso ventre A nos sofrer E na vossa esperança Mãe Amém Amém.